Você já sofreu racismo? Com certeza, desde que eu existo. Você pode dizer um pouco como foi o seu processo de transição capilar? Foi foda. Aos meus 7 anos de idade eu já fazia química pesada, assim, já estirava formol. Fazia progressiva e relaxamento, foi pesado. E aí, esse processo durou dos meus 7 até os meus 14 anos. Até eu me entender como uma mulher preta e assumir minhas identidades e saber que eu sou bonita. Sem precisar de nada externo. Você fica nervosa, fica toda... Lógico, olha o tema, olha o tema. Olha isso. Contista! Essência Corre ao sincero, investou tempo, família primeiro. Tudo que fez, dinheiro, direito, bueiro, um sorteiro. Causa minha falta, eu luto. Se eu ligo de luto, quer mudar o enredo. Inveja não muda, eu não mudo. Vincenso é tudo que canto e tem. Antepassados abriram caminho pra crescer, pratico com tudo. No escuro, sei que não tô sozinho, poder mítico de outro mundo. É sobreviver, não só sobreviver. Tragédia diária, tá na TV. Uma tela plana, nós queria ter. Agora o plano é na mídia vencer. Magic Joyce, Magic Cup. Que vieram funk, fez querer ter. A social, a pé, penaliza o que fala. Derramam sangue, bandidos com poder. Outra história triste, cansei de saber. Mundo cruel, tiveram que crescer. Realidade, não dá pra esconder. Mundo fantasioso, cura, entreten. Corre é o sincero, investou tempo, família primeiro. Tudo que fez, dinheiro, direito do poeiro, não sorteio. Caso da minha falta, eu luto. Esprete e luto, quer mudar o enredo. Inveja não muda, eu não mudo. Vincenso é tudo que canto e tem. Me cobre de ouro, me traje nas greve. Assunto no Brasil, o seu é o limite. Bate uns milhão na sola, condução. Fome na barriga, piriri com os beat. Donde que vem, não passa, don't hit. Nego sem freio, pratico o beat. Satilidade, mostro o apetite. Pra verdade, saber se duvite. Pra forjar a som muito quente, não sei. Tem que ser mil graus, nego sente na pele. Tem cinco anos correndo, eu tô na fé. Pra tá voando quando eu esqueço. Que fez mais feito nada, e foi sinistro. Amigo da consa, cortei vários vínculos. Alguém era irmão, parque, rival, inimigo. Várias respostas, tracei meu caminho. A Marcena é preto, até hoje eu sou isso. Quantos negrão comi, travejo risco. Bato no peito, porque vivo isso. Falo respeito, legiões comigo. Corre ao sincero, estou tento, família primeiro. Tudo que fez dinheiro, dinheiro do poeiro, não sorteiro. Por causa da minha falta, eu luto. Espeito e luto, quer mudar o enredo. Inveja não muda, eu não mudo. Vincenso é tudo que canto e tem. Você já sofreu racismo? Já, mano, infelizmente. A sociedade hoje em dia é assim, sempre foi assim. E de onde que veio o seu bisavô? O bisavô do seu bisavô? Mano, eu venho de uma... De uma... De uma era que teve o passado apagado, saca? A gente não é daqui. Já te definiram? Já tentaram te definir e dizer o que você deve ou não fazer por causa da sua pele? Todo dia, mano. Todo dia. Eles pensam que eles podem me parar. Vou ver minha cor. Eles acham que sabem o que eu posso fazer. E como é que você se sente, mano? No fundo, você se sente realmente bonito? Ah, mano. É aí que eu quero que se foda. Olha pra mim, mano. Eu sou um rei, truta. Vocês não estão ligados. Olha a minha cor, mano. Eu sou um rei. Eu sou um rei.